Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 1.050 dividido por 25. Quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixe aquele like se você gosta dos nossos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos próximos lançamentos. Galera, 1.050 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 25 é o divisor, ele me diz em quantas partes iguais eu vou realizar a divisão. No caso, eu vou dividir 1.050 em 25 partes iguais. Vamos recordar a tabuada do nosso divisor, isto é, a tabuada do 25. 0 vezes 25 é 0, porque é nem uma vez 25. Agora, 1 vezes 25 dá 25. 2 vezes 25, professor, não sei. Ora, 2 moedas de 25 centavos equivalem a quanto? 50 centavos. Então, 2 vezes 25 é 50. E 3 vezes 25 é 25 a mais, então vai dar 75. 4 vezes 25, professor, 4 moedas de 25 centavos equivalem a 1 real. E 1 real é 100 centavos, então 4 vezes 25 é 100. Professor, 5 vezes 25 é só colocar 25 a mais, então vai dar 125. Excelente! E 6 vezes 25, colocando 25 a mais, a gente chega em 150. O próximo resultado, 7 vezes 25, será 175. Colocando mais 25, você tem 8 vezes 25, ou seja, 200. Para finalizar, 9 vezes 25 dá 225. Agora que nós temos um controle sobre a tabuada do nosso divisor, podemos começar a divisão com tranquilidade. Dá para começar pelo 1? Não, porque 1 é menor que 25. Pega mais um algarismo. Dá para começar pelo 10? Não, 10 ainda é menor que 25. Pega mais um algarismo, forma-se o número 105. Aqui já dá para a gente começar. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 25, dá um produto mais próximo de 105 sem passar? Você consulta a tabuada e observa que esse número é o 4. 4 vezes 25 dá 100, é o que chega mais perto de 105, tá? Então colocamos 4 no quociente. 4 vezes 25 é 100. Eu escrevo 100 bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil. 105 tira 100, é claro que vai ficar só 5. Até porque 100 mais 5 dá 105. Professor, depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Isso mesmo, então vou baixar esse 0 aqui. Vai se formar qual número? Professor, se formou o número 50. Depois de baixar um algarismo, faça novamente a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 25 dá um produto mais próximo de 50 sem passar? Pode até dar igual, só não pode passar. Ah, professor, se pode dar igual, então o número é o 2. Porque 2 vezes 25 dá igual a 50. Muito bem. Então você deve escrever o 2 no quociente. 2 vezes 25 é 50. Escreva o 50 abaixo desse outro 50 aqui e realize uma subtração muito fácil. Por que é que ela é tão fácil assim, professor? Ora, 50 tira 50, não sobra nada, isto é, 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, então acabou mesmo, né? A gente pode dizer que essa é uma divisão exata. 1.050 dividido em 25 partes iguais, cada parte tem um valor de 42, tá? Se você quiser conferir que essa divisão foi realizada corretamente, basta multiplicar o divisor e o quociente. O resultado deve ser igual ao dividendo, já que não sobrou nada. Vamos multiplicar para ver. 5 vezes 2 é 10, fica 0 e vai 1. 5 vezes 4 é 20, com mais 1, 21. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 4 é 8. Aqui ficamos com 0 e realizando a adição ficamos aqui com 5. E 2 mais 8 é 10, então 0 e 1 aqui. Nossa, professor, deu mesmo 1.050. Bom, era isso que a gente esperava. Quando a divisão é exata, basta multiplicar o divisor e o quociente. O resultado tem que ser igual ao dividendo. E foi mesmo, então nossa divisão foi realizada com sucesso. Por exemplo, se você comprasse algo por 1.050 reais e dividisse o pagamento em 25 prestações iguais, cada prestação teria o valor de 42 reais. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!